Só pra ter o personagem destilando ódio contra a mulher e colocando justificativas narrativas para que isso aconteça. E se você tá falando, Guto, mas isso aí não, isso aí não tem nenhum efeito em nada, em ninguém, eu te convido a pesquisar todos os lugares que você achar esse episódio, essas cenas, comentários sobre o episódio. Se você não vai ver uma lista infinita de pessoas ficando feliz porque teve um momento em que a Mirne estava parecendo que estava sendo torturada, olha só, finalmente tivemos a nossa vingança, eu estava esperando desde o primeiro episódio que ela pagasse por isso e ver a cara dela chorando foi incrível. Com tudo isso, se você não acha que é irresponsável, errado e criminoso utilizar esse tipo de abordagem numa história, eu acho que nem tenho mais o que te falar, né? Meu sadismo tá mil por cento, todo mundo devia estar com o sadismo a mil por cento, esse episódio não é possível, esse episódio foi... Ah... Se honestamente, o que você faria? Eu tiraria os braços, braços e pernas. Arranca os dois braços, pelo menos, de cada um deles, arranca as pernas também, imagina só, vai ficar numa cadeira de rodas, ele vai ficar o resto da vida inteira, numa cadeira de rodas, o cara não, o cara arranca um braço dele só, é o bastante, a garota não, arranca tudo, os quatro braços, quatro braços não, os dois braços e duas pernas dela. Imagina, se o protagonista propõe ali, não, arranca os braços e pernas dela, eles arrancam ali na hora. Olha, imagina só, vamos lá com o espado lá, vamos arrancando ela, sofrendo e gritando. Aí, ó... Eu ia gostando. Eu ia gostar. Eu ia gostar. Obrigado.